Vem aí, vem aí, o Giro, o Giro, o Giro Esportivo, o Esporte dos Parques Minas, no Brasil, na Cidade da Chá, na região de Alta Panahí, no Rio de Janeiro, em destaque agora, o Esporte vai girar aqui, na sua TV A Chá, dentro do Rio, no canal do Esporte. O futebol brasileiro, nacional, regional, amador, muralão, é aqui na TV A Chá, o Esporte Socializado, aqui também, o fundo da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui, no Giro do Esportivo da TV A Chá, ponto com o canal do Esporte. Obrigado, vai começar o Giro Esportivo. O cara do jogo, levar ao fim do mundo, que você possui a alegria, vamos, balançar, 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 balançar. Muito bom dia, galera, aquele abraço, vamos girar o nosso Giro Esportivo, ao Vivaço, aqui na TV A Chá, ponto com o ponto BR, o canal do Esporte da Cidade A Chá, da região do Alto Panahí, do Triângulo Mineiro, das Minas Gerais e do Brasil. Ao Vivaço para você na internet, confira comigo, a hora certa na cidade mais linda do mundo, 11 horas 33 minutos, na Terra de Beija. E hoje em destaque, sem dúvida, além de Beija, na Terra de Beija, as mulheres de Araxá, futebol feminino em destaque aqui agora. Vamos bater um papo no secretário de esporte, Edinho Souza, vamos trazer gols, vamos trazer entrevista com elas, sem dúvida, sem elas, não somos nada na vida, nem estaríamos aqui. Então elas são destaque no programa do Giro Esportivo. Vamos falar de Copa Amapá 2020. Em destaque o Dinamo Esporte Clube Malvinas. Dez pontos, bem, estão na tábua da beirada para classificação na luta para a segunda fase. Você vai conferir hoje os gols, as entrevistas do jogão, da goleada, no bicho papão do campeonato, que foi papado pelo Dinamo no Fausto Alvim. 3x0, você vai conferir os gols, as entrevistas, aqui já já no Giro Esportivo. Vamos falar de Cruzeiro, de Atlético, a demissão do professor Adilson, já era, já foi embora. Vamos falar de quê? Do galão da massa do meu amigo Juninho da Frambuco, que acabou vencendo 3x1 com o novo técnico. Tudo isso e muito mais é aqui, ó, no Giro Esportivo Alvivaço. Bom dia, está no ar o Giro Esportivo para você. Fique ligado, curta, compartilhe o nosso programa. Um minutinho, estou de volta, girando o esporte na cidade, em Minas e no Brasil, Alvivaço. Bom dia, valeu galera, estamos juntos. Vamos só dar aquele break e já já estamos de volta. Bom dia, eu sou Adriano Xavier, trabalho na Bull Walls, Avenida Wilson Borges. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filtro de ar-condicionado, o filtro de cabine. Estamos fazendo nesse momento a retirada do filtro de ar-condicionado, o filtro de cabine. Comparando um filtro com o outro, vocês podem ver as impurezas e sujeiras retidas no mesmo. O filtro de cabine tem a função de reter as impurezas de ar, mantendo a cabine em um ambiente interno, com ar limpo e agradável. E quando trocar o filtro de ar-condicionado, é importante também fazer a higienização do sistema, que mata ácaros, fungos e bactérias, que ficam alojados na tubulação do veículo. A troca do filtro de ar-condicionado é uma atitude saudável e traz enormes benefícios a você e a sua saúde. Troca o filtro de ar-condicionado e faça a higienização na Bull Walls. O filtro de cabine está ligado assim à saúde e ao bem-estar de motoristas e seus executores. O filtro de cabine está ligado assim. Beleza! De volta no estúdio de TV Eraxá.com.br, o canal do Esporte Notícias da Cidade Eraxá, da região do Alto Paralímpico das Minas Gerais e no Brasil, através da internet. Fique ligado, o canal do Esporte fala agora de mulher. Elas, sem dúvida, sem elas não estaríamos aqui, né? E elas são destaque, sem dúvida, no primeiro torneio de futebol feminino, que começou ontem no estádio Fausto Alvim, e elas deram simplesmente o show. O show começa agora aqui no Giro Esportivo. Vamos trazer elas em destaque agora. Agora, curte aí a matéria do TV Eraxá.com.br, o canal do Esporte. Compartilhe o nosso live aí, ao vivasso para você. Passe, repasse, repasse, repasse. É agora! O que é 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 E no mês da mulher, sem dúvida, o futebol em destaque é a Prefeitura de Araxá, através da cadeia de esporte, montando um grande torneio de futebol feminino para vocês. Isso aí mesmo, muito obrigada pela oportunidade, estamos aqui dando voz e vez ao futebol feminino, aqui tem. Parabéns a todos pela iniciativa e obrigada à Prefeitura Municipal de Araxá. E sem dúvida, Araxá Charme, por que esse nome? A beleza da mulher? É a beleza da mulher, a beleza interna, externa, que sai de dentro para fora, é Araxá Charme, é amor. É amor, então, em destaque sem dúvida. E agora, para jogar bola, esse time é bom? Muito bom. Nós temos muita raça, muita determinação e muita persistência. Então, a nossa garra é a nossa diferença. Então, Araxá é Charme? É Charme e garra também. O Infinix está na área, sem dúvida, o apoio da Prefeitura Municipal de Araxá e a Secretaria de Esporte trazendo um grande torneio para vocês, prestigiando futebol feminino no mês da mulher. É verdade. É muito importante esse torneio para os meninos que estão começando a jogar futebol, né? E a gente jogando no Society, que é uma preparação para eles começarem a jogar campo. Eu acho muito importante e de grande relevância esse torneio para a gente na cidade. Vocês que cobraram multa da Secretaria de Esporte e agora realizando um grande sonho de hoje. Pois é. A gente teve no final do ano passado um jogo amistoso contra o Trianon. E eles ajudaram, né? A partir daí, eles abraçaram a causa e agora estão fazendo um torneio maior. Achei bem legal a iniciativa deles e espero que continuem cada vez mais fazendo mais torneios aí dessa forma para que a gente possa fomentar o futebol na cidade. O Máculo vem aí muito forte, uma das melhores equipes da região no futebol feminino. E na disputa, sem dúvida, esse torneio promovido pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Esporte. Que importância é essa no mês da mulher para vocês, Janine? Promove para o Araxá ver, né? Futebol feminino. Para ver se ajuda, né? Valoriza. Que agora está tendo é isso, né? Futsal feminino, futebol. Para ver se ajuda a Prefeitura, todo mundo. A gente espera agora trazer mais um nesse só site. Trazer mais um para os troféus ali. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, a importância desse campeonato logo no mês das mulheres para a gente é uma visão muito boa do esporte. Mas como está vindo aprimorando, a gente se sente muito honrada por estar participando logo nesse mês. E sem dúvida, vem o Barão, vem para buscar o título? Com certeza. Nós estamos aí na luta, né? Aêêê! Barão aqui na luta! Eu acho também que tem que ter campeonato de mulheres, porque tudo é só homem. Eu acho também que mulher joga, não tem nada a ver com a pessoa homem. Estou gostando bastante também. Eu tenho um pouco de gol, homenagem às mulheres. Artilheira aí, parou de gol, colocou a bola na rede três vezes. Agradecer muito a Bíblia. Com certeza. E sem dúvida, você tranquilidade, chega ali, coloca a bola para a rede, sai para o braço, tranquilo. Sim. O negócio é bola na rede? É, o negócio é bola na rede. Beleza de votos. Achou pouco? Tem mais? Vamos bater o papo com o secretário de esporte, Adil Souza. Fala, meu secretário. Giro esportivo de hoje, o secretário de esporte, Adil Souza, inovando, sem dúvida, futebol feminino, Society, o primeiro torneio promovido pela secretária de esporte, através da Prefeitura Municipal de Araxá, sem dúvida, um sucesso, né? É isso aí, né? Isso já estava previsto para a gente tentar realizar desde o ano passado, não foi possível. E, na verdade, essas equipes que procuraram a gente, a secretaria de esporte, empenharam muito e fizeram esse pedido a nós. E nós estamos dando esse apoio, nessa logística, esse primeiro torneio dessas meninas secretárias, no mês da mulher, né? É muito gratificante para a gente ver que a gestão, o prefeito da escola, a cidade de Paula, e a gente da secretaria de esporte, a gente está trabalhando em todos os quesitos do esporte na nossa cidade. Esse é o nosso lembro. É um ano muito salutar e, com certeza, a gente fica muito feliz de ver que o feminino também é promovido, entre eles, as equipes, e está vendo isso aí, ó, né? Aqui no estádio, começando hoje. E a gente fica feliz por isso. E, sem dúvida, é uma atração especial para quem quiser curtir o futebol feminino na cidade. É, com certeza. Está desenvolvendo, cada dia crescendo mais. E é bacana de se ver, né? Que o esporte, em todas as suas modalidades, está crescendo em nossas cidades. Está aí o secretário de esporte, Adilson. Está aí a atração especial na cidade de futebol feminino. Passa aqui na TV Arachá. Grande abraço, parabéns às meninas. Muito legal, muito boçoso de fazer a matéria com vocês. Prazeroso, com certeza. Parabéns a todas as equipes, as oito equipes que estão dispostas. Vamos conferir os resultados desse domingão? Para uns foi bom, para outros não foi, mas está bom, todo mundo está lá na festa. O importante é participar e, com alegria, né? Meu amigo Cristiano, grande abraço. Meu amigo Fernando Messias, curtindo o Giro Esportivo. Alvivaço, confira a hora certa. Onze e quarenta e quatro os resultados. Vamos conferir? Marco, treze a zero no Arachá Charme. É, foi a goleada, né? Falei que o Marco é forte, esse time dele é muito forte, é brincadeira. É porque, rapaziada, treina, mas as meninas treinam, né? Aí fica mais difícil para as outras equipes competir, mas a briga está aberta para o título aí. Vamos lá. Beija Futebol, três. Damas da Bola, seis. Barão, seis. Infinite, zero. Da minha amiga Camila Trianão, dois. Futebol, Real Clube, meia dúzia. Bom, a próxima rodada é marcada para o próximo dia dezoito de março. O local ainda deve ser o Chacra do Adélio, eu acredito que deve ser o Chacra do Adélio. Ou o Campo do Vila Nova, uma rodada lá. Vamos conferir dia dezoito, quarta-feira. Arachá Charme e Beija Futebol Clube. Damas da Bola e Macro. No dia vinte, no dia dezenove, Futebol Real e Barão. E fecha a rodada até dia vinte, sexta-feira. Infinite e Trianon. Bom, dia vinte e dois. Vamos conferir a rodada que está marcada. Macro e Beija Futebol. Damas da Bola e Arachá Charme. Barão e Trianon. Futebol Real e Fis. Vamos torcer que o coronavírus não entrapalhe, sem dúvida, o futebol feminino na cidade de Arachá. Que foi uma coisa sensacional. Mais de setecentas pessoas estiveram no Fausto Alvim prestigiando. Elas que merecem muito. Beleza? Um minutinho! Estou de volta para trazer Copa Mapai em destaque no próximo bloco. Mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento. O sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias. Mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá. A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. E disponibilizados como convenções coletivas, assistência odontológica com três profissionais atendendo todos os dias. Assistência médica, mais de mil metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização. Assistência jurídica trabalhistas. Nosso sindicato tem uma história. Uma história de muitas lutas e muitas vitórias. Tem um valioso acervo de realização construído com determinação e coragem. O melhor preço, com a melhor qualidade no atendimento na cidade de Araxá, em remédios e perfumaria. Sabe aonde? Sabe aonde? É na farmácia do Botinho, na Avenida João Paulo II, 25A. Teleremédios, 366-6570. Precisou? É só ligar. Ligou? Pediu? Chegou. 366-6570. O melhor atendimento da cidade, com experiência de mais de 40 anos no mercado. Dos amigos Valdinho e Geraldo. Precisou? É só ligar. 366-6570. A melhor farmácia de Araxá é a... Tá cozinhando e acaba o gás. O que vai fazer? Chama João do Gás. Se acabar do almoço o fogo não tem mais. O que vai fazer? Chama João do Gás. E todo dia na porta da sua casa. João do Gás é rapidinho e não atrasar. Sem gás não dá. Preciso ou pode ir ligar. 362-2922. 362-0919. Sem gás não dá. Preciso ou pode ir ligar. O que vai fazer? É só chamar. Ligou, pediu. 362-2922. 362-0919. O que vai fazer? É só chamar. Ligou, pediu. Tá lá. Beleza. Precisou de gás? É só ligar. 362-2922. 362-0919. Precisou de gás? E domingão, precisou de frango assada no João do Gás. Delicioso frango assado do meu amigo João do Gás. Grande abraço. Tamo junto. Girando o Giro Esportivo. Ao invasso. 11h48. E a Copa Mapai em destaque. Sem dúvida. O bicho papão foi papado, né? Meu amigo Lucas Ibite. Caio de Tiarapim. Renato Augusto, né? Himalaia. Grande abraço, rapaziada. Foi papado o bicho papão. Aqui, bicho papão. Não tem vez não, meu filho. Vamos conferir os melhores momentos. Os gols de Dínamo. 3x0 no Guimarães. Para a tristeza do meu amigo Lucas Ricardo. Fazer o quê? Vou passar seu lance para você ver que ninguém cornetou você à toa. Você pode ter certeza. Não jogou nada. Não viu a bola. Deu uma butinada. Se pega no Fernando Henrique. Tinha quebrado a perna do Fernando Henrique. Eu acho que faltou um pouquinho de... Para você, não para nós. Beleza? Confira aí. O Gabriel está amarelado. O Gabriel. Amarelado, Gabriel, aqui na telinha da TV. Na chave, você veio aí conferir o Edilson José. E sem dúvida... Uma bola perigosíssima, né? Quanto gol do goleirão. Ô, Roger, você não vai dar aquela batida de rebate, não? Para jogar no pé do centroavante. Para empurrar a bola para dentro do gol hoje, não. Último jogo contra o Malvinas. O Roger foi a tração. Botou a bola para dentro do gol na falta. Cobrada pelo Nini. Que agora veio o Caixaropinho. Capricha, meu garoto. O garoto de sangue azul do Dino. O Esporte Clube. Para mim, ele vai cruzar essa bola. Será que vai bater forte ali? Não é a dele dali, não. Mas quem sabe entra a emoção na telinha da TV. Na chave. Ponto com 21 jogados. 21 nesse primeiro tempo. Caio Xaropinho vai bater direto, hein? Preparou. Caio Xaropinho bateu o rasteiro. Olha lá, tá lá. Na... Na... Caio Xaropinho vai lá na galera e chama. Chama de meu peito. Aqui eu sou o cara do gol. Aí dá aquela... Aquela brincada com o meu amigo Léo Cacheta. Esse gol é pra você, meu professor. Léo Cacheta tá lá. Você conferiu aqui na telinha da TV. Já... 1x0 o Dino está na frente aqui. Vamos já já colocar no placar do jogo. Ao vivasso pra você. Tá aí o Gabriel. Já rolou a bola pro Carlinho. Já vem pro Tatazinho aqui pro Júnior. Rolou a bola pro Lucas... Lucas Ricardo já tomou a bola no FH. Opa! Opa! Tem que ser vermelho. Tá aí. Vermelho! Não jogou nada até agora. Não pegou na bola. Ainda faz uma bela dessa lá. Não pode falar. O que é que é isso? Ridículo Lucas Ricardo jogou a bola. Sem dúvida, foi na canela do Fernando Henrique. Eu acho que não tem nem discussão, né? Foi simplesmente ridículo. Bora pro jogo. Bora pro jogo. O Dino precisa de um gol pra fechar. Aqui é a tampa do Cachão do Guimarães. Por enquanto é um jogo perigoso. 1x0 não é brincadeira. Contra o melhor time do campeonato, com certeza. Vamos embora, Dino, meu. Tão tosinho. Tá aí o Renato Augusto. Tem que ganhar no pé de boi. Vamos embora. Tá aí o Xande. Vamos ligar. Vamos ligar. Xande. Bolão do Xande. Olha o Renato Augusto. Quem sabe agora bateu. Renato Augusto vem pra galera. E faz a festa no Pouso Alvim. 2x2, 2x0 pro Dino, pra alegria da nação azul de Araxá. Tá lá no placar do Pouso Alvim. Vamos mexendo no placar. O tempo e o placar não mente a história do jogo. 2x0. Daqui a pouquinho vem Malaya pro jogo. O Max tá adiantado. Passou o Max. Quem sabe agora tem emoção. Preparou. Tentou pra trás. Não deu a bola. Vai o Max lá lá nela. Vai buscar. Vai pra cima da zaga. Já chama o Kelvin. 2x0 o Dino. Vai vencendo aqui. Subiu a bola na área. Olha o Xande. Vai sobrar pro Ramon mais adiantado. Não é dele não. Mas vai rolar pra alguém. Bateu o D. Separou. Bateu. Olha aí o bate e rebate na zaga. Subiu pra cá. Subiu pro Ramon. Chamou o D pra jogar. Tem chance. Olha agora o Dino. Rolou a bola. Vai bater. Tá. Não. Tá na rei. É dele. Ma. 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 Lá. É o cara da 21. Tá na rei. Fechou. Vem fazer o coraçãozinho pra esposa. Fechou. Até todo cachorro aqui. 3x0. O Dino não vai vencendo aqui. No placar do Paulo Salvi. Se quer emoção me chama. Me chama que eu vou. Sem dúvida o Dino conquistou uma vitória expressiva 3x0 no Liga da Compensão. Um dos melhores times. O que você faz lucrar seu gol hoje na Alegria? Angel. Angel é... A gente se vai lá no campo lá de sábado a gente sempre brinca. Eu te falei a hora certa e aí saiu o gol. Batendo o cara. Mas eu fui feliz na batida e graças a Deus. Muito feliz. Jando 3x0 no bicho papão do campeonato. Por essa semana é trabalhar. A gente sabe lá em sério. Se Deus quiser conseguir conquistar mais os três pontos. E se ficar bem. É, encaminhou bem a classificação. Agora 8 gols de saldo. Isso será muito importante. Segunda para a próxima. Para o próximo jogo. Dependendo dos outros. Está muito difícil os caras ter 8 gols de saldo. O Dino encaminhou muito bem a classificação. É, Angel. A gente começou. Começou. Foi difícil, né? Perdemos duas diretas. Mas graças a Deus agora é a terceira vitória consecutiva. E é igual você falou. Fizemos 10 pontos. 8 gols de saldo. Acho que está caminhando bem para a gente classificar. Para comemorar mais hoje. Para quem que vai o gol? Ah, Angel. Isso aí é complicado. Minha filha, né? Minha filha e minha esposa. Vêm todo dia ver o jogo. Me acompanham. Me ajudam durante a semana. Me aguentam ficar no campo até 8 horas da noite. Então vai para as luzes. É muito essa. É o amor da vida, né? O amor por elas é muito grande. Beleza de volta. O estúdio deveria achar ponto com ponto. Achou pouco? Fala aí, meu amigo Raiúson. É, eles já foram pouco. O gol, é... Alimentar para eles, acertar um chute ali. Eu... Bater... Consegui defender, mas que bateu louco, né? No rebote eu consegui fazer a defesa novamente aí. Evitando o gol do Guimarães aí. Mas... Nosso equipe concentrou, né? Jogou bem. O treinamento durante a semana aí deu certo. E... Mais adeus, eu estou feliz de sair com a vitória. Sem dúvida. Você tem uma revolução muito grande, né? Eu sendo... Só como uma pá pra você foi... Até agora é um auge mesmo. Segundo, o dia que você entrou para jogar, você pegou dois pêlos. Se deixasse bater dez vezes, pegava os dez pêlos também. E hoje você é uma boa atuação. Sem dúvida. Você tem do seu lado o Caio. Tem o Dinei. Uma grande fase também. E agora tem também o Prozó, também. Quatro goleiros. E busca, sem dúvida, um lugar ao sol. Isso, é. Quatro goleiros, né? Por isso que eu falei. Já que ele está dando a oportunidade de jogar, né? Tem que aproveitar bem e sempre atuar bem. Sempre para manter nessa posição, né? Para não... Segurar a vaguinha, né? Segurar a vaguinha, né? Porque quatro goleiros para segurar é difícil. Não é fácil não. São quatro goleiros de qualidade. E você vê agora o próximo jogo diante do Nacional do Serra. Aqui é uma pedra no sapato do Dino e do Pós-Cubo. Sempre lá é difícil, né? É... Vamos dar uma recapitulada daqui a pouquinho na classificação. Mas antes, vamos dar uma notícia triste, né? A Copa Amapá está interrompida. Possivelmente, acho que lá para abril, começa de novo a Copa Amapá. Galera, um minutinho e eu estou de volta para falar, sem dúvida, a classificação da Copa Amapá 2020. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora lá falar da classificação da Copa Amapá 2020. Vamos lá? Bom, Guimarena está classificado, isso é fato, realidade. Mesmo faltando uma rodada para jogar ainda, a sétima rodada. Guimarena 13 pontos, classificado. Dínamo, aí vem a briga que é sensacional. Dínamo, 10 pontos e tem um saldo de 8 gols. 3 vitórias. Vamos lá, esses são os critérios de empate. Não é isso? Brejo Bonito, 10 pontos, 6 em 6 jogos, 3 vitórias, 3 gols de saldo, 3 vitórias. Malvinas de Araxá, 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias e tem um saldo de 2 positivo. Bom, aí está a briga dos 4 primeiros. Agora, tem chance, lógico que tem chance. Celebridades, tem 8 pontos ganhos, 2 vitórias e 4 gols de saldo. Nacional de Serra, 8 pontos ganhos, 6 jogos, 2 vitórias e 0 gols de saldo. Cruzeiro da Fortaleza, 7 pontos em 6 jogos, 2 vitórias, menos 2 gols de saldo. Para mim, Cruzeiro da Fortaleza está fora da briga. Ao lado do JBS, que é um mero participante. 1 ponto ganho e tem 24 gols de saldo negativo. Então, é impossível tirar esse saldo e esquece. Bom, então a classificação pode ser definida no seguinte. Jogam Brejo Bonito e Celebridades. Quando retornar, qual vai uma parte? 1 com 10, 1 com 8. O Brejo Bonito pode chegar a 13, se classificar tranquilamente. E tirar a vaga das celebridades. O Celebridades é vice-versa. Pode ir a 11 pontos e tirar a vaga até do Dínamo, dependendo do resultado. E o Nacional de Serra, a mesma situação com 8 pontos ganhos. Então, a briga está aberta aí. Lógico que um empate classifica o Dínamo. Um empate classifica também a equipe do Malvinas. Mas pega, sem dúvida, o JBS, que é a teta do campeonato. Então, não sei se vai ser aquela carroçada de gol. Então, para o Malvinas praticamente classificado. Guimarães é classificado. E na briga para baixo aí, é sem dúvida uma interrogação. Que tem que ser feita na sétima rodada da Copa 1 para 2020. Galera, um minutinho. Estou de volta para trazer o noticiário do Cruzeirão Camuloso. Que perdeu o time do meu amigo Thomas. Fazer o quê? Fazer o quê? Trazendo já, já. Um minutinho, estou de volta. Em nome de CBBM. Estamos de volta para fechar o cheiro. Depois de trazer o noticiário do Cruzeirão, do Atlético. Beleza, vamos lá para trazer o noticiário da capital mineira. A coisa não anda muito boa. O céu não está tão azul hoje não, viu? Vamos trazer, sem dúvida. O Adilson Batista que meteu os pés na cuia dele. E ele meteu o pé na cuia dos caras também. Vamos lá? Oi, pessoal. Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que eu não sou mais o treinador do Cruzeiro. Acabei sendo demitido ali pelo Carlos. E gostaria de dizer que estarei na torcida. Estarei acompanhando. Torcendo para que o Cruzeiro consiga o seu maior objetivo do ano. O que é o acesso. Mas deixar bem claro que fico um pouco chateado. Não só com os resultados recentes. Que também temos participação, culpa, enfim. Agora a gente precisa entender o processo. No início do ano tivemos que fazer uma reformulação. Tive a coragem de pedir para que determinados jogadores saíssem. Enfrentei, porque alguns não tinham. E eu fiz isso. Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero. E ajudei nesse processo. O clube é uma bagunça dentro do vestiário. Uma desordem. Os atletas tomaram conta do clube. Derrubaram o seu Mano Menezes, meu amigo. Seu Abel. Seu Rogério Senna. E tomaram conta do clube. Então você chega, tem que limpar. Dei treino durante alguns dias até resolver essa situação. Mas aqui a gente não queria. Porque não tínhamos comando. Aí em cima. Rezo para que o clube tenha logo um presidente. Está precisando urgente de um presidente. Porque hoje tem oito gestores. E os oito querem dar palpite no futebol. Alguns deveriam cuidar do marketing. Que era para fazer uma campanha para 300 mil. Hoje nós estamos com 45. Então esse marketing está mal. Vamos melhorar. Enfim. Aí você tem 60 dias de trabalho. Treina com 15. Que não é para treinar. Chega 11 jogadores dos juniores. Sem as devidas condições. E você tem que ter paciência nesse processo. De formação. Aí era para estar aqui já o Jean. Chegou ontem. Ariel era para estar. Ramon treinou comigo. Não está. Aí você estreia lá na quinta. Na terceira ou quarta rodada lá. Conta o Tupi na base alguns. Aí o torcedor não gosta de A, B ou C. Aí demora para chegar outros jogadores. Hoje eu estou vindo a vocês pedir mais um meia. Pedir mais um extremo. Mais um outro extremo. Mais um lateral. Mas hoje não adianta. Então para quem vai chegar. Isso vai aparecer. E vai fortalecer. Vai encropar. Vai melhorar. Então estarei na torcida. Então eu fico triste. Porque eu peguei todas as dificuldades que você tem no início para montar um time. Beleza. Está aí o desabafo. Sem dúvida. Adios Batista. Vai com Deus. Bom trabalho em outro clube. Que eu acho que o Cruzeiro infelizmente não deu certo. Quando não dá liga. Não encaixa. Não adianta. Não tem jeito mesmo. Infelizmente o Cruzeiro praticamente se bobear. Vai ficar fora na semifinais do Mineiro. Abre o olho. Beleza. Mas vamos trazer o noticiário do Galão da Massa. Que hoje é só alegria. Meu amigo Vinícius do Prat. Márcio. Márcio Rosa. Beleza. Tudo tranquilo. Hoje 3x1. São Paulo estreou. Confira aí os melhores momentos aí. Tenta bater. Está sem ângulo. Tocou para trás. De Santo. Gol. Do Atlético. O primeiro na era São Paulo. E Franco de Santos. Gol menos de 2 minutos. O Atlético trabalhou a bola. Ricardo Oliveira não subiu. Igor Rabelo. Aí a bola com o Natan. Dominou para bater. Manda por cima do gol. Aí o Natan que hoje tem outra função no Atlético nesse jogo. da marcação. Guilherme Arana no cruzamento. Tentativa do desvio. A bola passou pelo Sabarino. Passou pelo Ricardo Oliveira. Cruzou toda a grande área. Que o Atlético vai ganhando por 1x0. Mas o Villa chega na batida do Leandro Cearense. Na bobeada. Naquele toque de bola do Atlético na frente da área. Quase, quase o Villa aproveita com o Leandro Cearense. Vizinho de cabeça do Diogo. Pressão no Yuri. E o Rambateu de primeira. Tentou meter no ângulo. E mandou por cima do gol. Ele tentou chapar a bola para surpreender o goleiro. De olho na bola. Atrás do cruzamento do Moisés. E a cabeçada do Leandro Cearense para fora. Se posicionou bem. Atrás dos marcadores. Olha lá, Fábio Júnior. A gente vai ver de novo. A cabeçada não saiu do jeito que ele quis. Com o Ricardo Oliveira. Pode jogar para trás. Natan. A bola bateu na trave. A sobra. Savarino. Gol. De Savarino. Do Atlético. Aproveitou a sobra da bola do travessão. Mandou para o gol. Savarino marcou o primeiro gol dele com a camisa. Homem lançamento. Ia. Falhou a defesa. Ricardo Oliveira recebeu. De frente para o gol. Levou para o pé canhoto. Explodiu no Vilar. De santo. E a arbitragem apita pela última vez. No primeiro tempo. A bola ficou com o Arana já dentro da área. Mais atrás. E o Rambateu rasteiro. E a bola saiu. O Iohan gosta de arriscar de fora da área. Fábio. Outra vez ele tentou. O Oliveira. Lá pela esquerda. Joga na área. Iohan. Guilherme Arana. Gol. Mais um do Atlético. Aí o professor Sampaoli gostou. E a Tuzina também. Lá dois jogadores experientes. Lá vai o Ricardo Oliveira. Lá vai o centroavante. Correu. Vilar pegou. Vilar pegou. E o Rambateu. Para fora. Para fora o Atlético desperdiça. O Vilar foi lá no cantinho para pegar. O Ricardo Oliveira. Laércio limpou na frente do goleiro. Laércio tocou. Bola quase em cima da linha. Gol. Está aí os melhores momentos do galão da massa. Meu amigo Rodrigo Polinari. Eu queria dar só os resultados do campeonato. Carioca, Vasco, zero. Fluminense, dois. Boa Vista, dois. Cabo Fiense, zero. Flamengo, Botafogo, um. Bangu, um. Flamengo, dois a um na portuguesa. Mais alguma coisa, detalhe que você quer que deixe. Meu amigo Rodrigo Polinari. Boa tarde para você. Saudações, Lúmenegra. Logo, Jorge. Estamos fazendo o que, né? Nós estamos só... E nós estamos treinando ainda. Não começamos nem o campeonato ainda. Estamos apenas dando chance para a garotada jogar tranquilo. Deixar os medalhão um bocadinho também. Jogando um pouquinho. Dando treininho, beleza? Galera, fechou o dia esportivo dessa segunda-feira feliz. Parabéns a todas as mulheres pelo grande torneio iniciado no último domingo. E vamos torcer. Sem dúvida que continua o torneio. E vamos ver se o corona não cola aqui na cidade. Fique para longe de todos, né? Que sejam todo mundo abençoado por Deus. Grande abraço. Boa tarde. Valeu que valeu. Girou? O Gênero Esportivo ao Vivaço.